Mano, tem um lance muito foda, acho que é o Brasil e a Argentina, a gente faz o ponto, não sei se, acho que é isso, e você dá uns tapões murros no peito do Giba, tipo assim, motivadaça, esse bagulho você fala assim, eita porra, mano. É mesmo? Mas é que o Giba tava dormindo naquele jogo lá ali. Você lembra disso aí? Ele tava dormindo? Eu lembro, lembro, lembro. E eu sempre fui um cara que eu cobrava muito dentro da quadra, né mano? Você era o chato? O chato? Não, não sou chato, mano. Porque assim, quando se fala de vôlei, eu levo o bagulho a sério, mano. Não adianta, eu posso estar com meus moleques treinando lá, mano, comigo, tô lascado. Então seus moleques devem odiar, mano. Faz chorar, mano. Faz chorar. Faz chorar, mano. Um joga de basquete, outro gosta de cavalo. O outro deve jogar videogame. Mas eu acho que tudo que a gente for fazer na vida tem que fazer com excelência, mano. Vocês não vão entrevistar alguém aqui nas coxas, mano. Nunca. Nunca, mano. Não pode ser. É por isso que vocês estouraram, porque vocês vão ali, vocês dão a alma de vocês ali no negócio, vocês põem amor no negócio, vocês põem dedicação. Tá interessado sempre, mano. É isso, isso aí não pode entrar na zona de conforto, mano. Pode estar se sentindo confortável. E eu, dentro da seleção, eu pregava isso, mano. Porque a minha vida não foi fácil não pra chegar na seleção brasileira, mano. Eu saí do meio do pé de café, mano. Eu nasci de parteira. Nossa, você é de onde? Eu sou do Paraná. Sou do norte do Paraná. Cidade que chama de amante do norte, mano. Cidadezinha pequenininha. Quantos altos anos? Não sei de dizer, mas tem 5, 6 mil. É pequeno, né? O quê? E meus pais trabalhavam em lavoura de café, mano. Caralho. Lavoura de café. E aí, vieram em 1975, depois que eu nasci, eu tinha 6 meses, 9 meses de idade. Vieram pra Pirituba. E a gente não saiu mais. Você entendeu? Só que eu nasci de parteira, mano. No meio da roça, mano. Meu pai e minha mãe veio com a sacolinha de roupa, deixou minha irmã mais velha. Vieram pra cá e coragem. Pra cá e coragem, pra trabalhar, porque, mano, ficar colhendo café, mano. Você tá entendendo? Na época, né? Era difícil. Vieram pra Pirituba, Pirituba do lado da ponte pra lá, né, mano. As coisas eram diferentes, né? Naquela época era diferente. E eu cresci brincando na rua. Porque eu tive a infância, hein, mano? Eu tive uma infância da hora. Eu falo pros meus filhos. Se vocês tivessem a infância que o pai de vocês tiveram, o homem, a infância era na rua, irmão. Era na rua. O que você brincava na nação? Tudo, mano. Tudo que você... Taco. Mano, futebol, carrinho de rolê-mão. Esse dedo aqui, ó. Muitas pessoas não sabem, mas esse dedo aqui foi carrinho de rolê-mão, mano. Você tá falando lá, mano. Foi carrinho de rolê-mão. Porque você puxava, né, mano? Você lia o que você fazia? Tio Freire, né? Eu fui botar a mão ali, mano. Passou por cima. A roda passou? É. Não lembro. E pegou só esse dedo. Esmirilhou. 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 Já era. Esmirilhou, hein? Esmirilhou. É, não. Que foi. Credo, mano. Então a minha infância, mano... Foi a infância da hora, mano. Foi a infância que eu queria que meus filhos estivessem. Na rua mesmo. Resolvendo as coisas na rua. Chamavam os amigos, batiam na porta da casa dos amigos. Na rua, mano. Na rua. Bora, bora. Na rua. Na rua. Futebol na rua. Tudo na rua, mano. Entendeu? Ia pra escola. A escola era pertinho de casa. E eu morava numa descida, né, mano? Porra. Mano, aí... Beleza. Sua infância foi assim, mas... Eu imagino que... Que na sua época, na minha também, pô. Em 31, a parada era futebol. A parada era... A minha também, mano. Meu pai até... Então, meu pai até hoje pergunta... Puta, mas como é que você não jogava bola, mano? Você não foi jogar futebol? Porque eu joguei... Eu joguei... Eu sempre joguei. Pô, até hoje ele fala... É, é, é... Porque aqui, pai, quatro medalhas, o único cara... Isso é fodeu. Mas eu sou apaixonado de futebol, mano. Corintiano louco. Sou apaixonado, mano. Sou apaixonado de futebol. E até 2003, quando eu tava na seleção, eu tava na Varze, jogando futebol na Varze, mano. Até 2003 já. Até 2003, o Bernardinho não sabia, mano. Mano. Agora ele tá sabendo. Beleza. Agora ele não pode me cortar. Agora ele não pode me cortar, entendeu? Nossa, mas a gente já pensou. Você podia chegar lá... Machucar nada. Todo momento. Meu Deus. A todo momento. Então, quer dizer, os times de Varze, de Pirituba, alguns que são referência, né? Que são times que tem mais de 30, 40 anos. Eu joguei, mano. Escudo Negro de Pirituba, Praça de Pirituba, Alvorada, que é do Jaraguá, pertinho da minha casa. Eu joguei nesses times inteiros, mano. Eu joguei. Isso era o quê? E os caras falaram, mano, você não joga vôlei. Eu era centroavante. Eu que desse tamanho saltava, era gol de cabeça toda hora, mano. Pô, não tinha habilidade. É, eu jogo bola até hoje, mano. Que foda. Você entendeu? Então, e aí, minha mãe ia numa feira, tinha uma feira perto da minha casa, e minha mãe ia comprar uma bola lá. E na cabeça dela, essa bola era de futebol, mano. Mas era de vôlei ruim, hein, mano. Uma bola dura, mano. Doía o braço, mano. Bola dura, você batia ela no chão, parecia um coco, mano. Pá, pau, pau. E eu morava na descida assim, mano. E a molecada queria jogar vôlei? Porra nenhuma. Queria jogar futebol. E eu ficava brincando sozinho, pegava a bola, dava uns murros nela, esperava ela descer, mano. Minha brincadeira era sair. Aí fui conhecer o vôlei mesmo na escola, praticando, fazendo educação física. Aí tinha lá handebol, sempre começava com handebol, basquete, futsal. Aí quando veio o vôlei, irmão... Você curtiu de cara? Aí eu... É, eu sempre tive muita facilidade de esporte com bola, irmão. Se vocês forem desafiar com alguma coisa com bola, não desafia, mano. Vocês vão perder, mano. É pingue-pongue, é... É foda, mano. Você é focado no bagulho. E aí, fazendo educação física na escola, fui pro centro esportivo de Pirituba. E a Pela ia treinar. E lá tinha o ex-arbre da Federação Paulista, Arnaldo Assunção. E aí eu comecei a entender o que era o toque, o que era a manchete, como é que o vôlei rodava, rodízio, tá? Essas coisas. E aí o Brasil foi campeão olímpico em 92. Você foi aprendendo o seu fundamento. Aí o Brasil foi campeão olímpico em 92. Com o saque do Marcelo Negrão contra a Holanda. 92. Eu falei, mano, eu quero ser igual a esses caras aí. Quero ser igual a esses caras. Só que eu, de 12 pra 14 anos, eu tinha 1,82. Eu era alto na época, mano. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu só tenho 1,84. Fizando a macumba, mano. Eu não cresci mais, mano. Eu não cresci. Aí, na década, comecinho, final da década de 80, comecinho da década de 90, tinha o clube do Banespa, mano. Que era aqui na Avenida Santamaro tradicional. Os caras tinham lá Maurício, Marcelo Negrão. Todos os... Os picos eram de lá. Era de lá. Era de lá. E aí eu fui fazer uma peneira lá, mano. Teste, mano. Puta, fazer peneira é foda, hein, mano. Como que é isso? Como que é uma peneira de vôlei? Vamos ver se você saca, rapaz. É, e só que é o seguinte, você não é avaliado sozinho, mano. Você tem lá 500 com você. Você tá entendendo? Às vezes você tá jogando direitinho, mas o cara nem te vê, mano. O cara tá olhando o outro. Nossa, aí é bosta, hein, mano. Olha na hora que você erra. É, na hora que você erra, ele tá olhando. É isso aí, mano. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer e não passei, mano. Eu não passei. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha de 13 pra 14 anos. Eu não passei. E o não, mano, na vida da gente, ele é doloroso. É mais quando você é novinho, né? Ou não, ele é doloroso. Mas dependendo da sua postura, o não te ensina mais que o sim. O sim, mas o não, pra você falar o não pra qualquer pessoa já é ruim, mano. Já. Já é ruim. Eu não gosto de falar não, não, mano. É, eu tô te falando, é ruim. Eu não gosto de falar não, não, mano. É ruim, mano. É ruim você falar não pra alguém. É ruim demais. E receber pior, mano. É madeirada. É. Pô, é uma madeirada na cabeça. E você correndo atrás de seus sonhos, você querendo ser um atleta de vozes, chega lá o cara falando, não. Olha, eu vou ter vagas chorando, mano. Vou ter vagas chorando. E minha mãe, mano. E mãe é mãe, né? Não tem jeito. E minha mãe falava assim, não, filho, continua, não desiste, não. Não desiste, não. Só que eu trabalhava, tinha um supermercado, era a venda na época, né? Lá no bairro. E eu trabalhava lá, empacotando as coisas do povo, né? E eu pegava o dinheirinho e toda vez, sei lá, mano, você recebia 10, 15 conto na época. Não era dinheiro porra nenhuma, mas pra mim, mano, era o maior dinheiro do mundo. Eu tava recebendo, tava trabalhando, tava recebendo. Eu chegava e falava assim, ó, mãe, um dia eu vou dar uma casa pra senhora. Olha que lança. Caralho, que foda. Então você dava tudo na mão dela? Dava tudo na mão dela, só que, mano, não era nada aquele dinheiro, mano. Pra mim, mano, pra uma criança, naquela época, e aí, meu, minha mãe, sabe? Minha mãe fala, tá bom, filho. Ó, meu, você pegar, você tem um filho, seu filho, eu falo, pai, eu vou te dar um carro, você abre, moleque, você dá um tapa na olhada dele hoje, mano. Nisso, teve outra peneira, mano. No mesmo ano? No mesmo ano, na Pirelli, lá em Santo André. Era um clube famoso também, na década de 90, né? Tinha vários ídolos lá que jogavam lá, e eu peguei o trem e fui pra Santo André. Cheguei lá... Outra madeirada. Por que você tomava madeirada? Você não tava indo bem, porque era muita gente, mano. Era muita gente, mano. Mas você jogava bem já? Eu tava no nível de todo mundo, mano, mas era muita gente. Só que eu era atacante, eu não era líbero. Eu não era líbero. Aí eu voltei pra casa chorando, falei, não quero saber mais desse negócio de teste, não. Eu parei, mano. Parei. Comecei a vender Cândida, mano. Produto de limpeza na rua. Caminhão de porta e porta. Uma perua véia, mano. A perua, você pegava o volante dela assim, ó. Tinha uma folga no volante, mas até estralava, mano. Você falava, qualquer dia eu vou enregaçar essa perua no barranco. Caralho. 14 anos, 15 anos, você já tava nesse? Aí fui pro centro esportivo de Pirituba pra treinar, porque eu tava treinando, mano. Tava treinando igual louco. Aí o Arnaldo pegou e falou assim, ó, você não quer ir fazer outra peneira não? Eu falei, ah, mano, terceiro não, não vou tomar nem fudendo, não vou não. Aí eu perguntei pra ele onde era. Ele no Palmeiras, eu falei, eu não vou não. Corintiano pra caralho. Corintiano pra caralho. Eu falei, ah, não vou não. Ele falou, vai, meu. Eu falei, não vou, mano. Você tá louco. Profissionalismo. Ele falou, vai lá, meu. Aí eu fui. Mas sabe quando você vai e fala assim, eu vou lá, mas vou fazer tudo errado? Ah, você foi nessa? Eu fui. Falei, o dia que vem eu vou bicar a bola, mano. Sério? Porra, rapaz. Cheguei numa raiva, cheguei, mano, revoltado. E aí é o seguinte, cheguei lá no Parque Antártica, o ginásio era antigo, né? Não é o novo, era o antigão. O símbolo do Palmeiras, eu falei, ah, mas vou pisar nesse símbolo aí, mano. Coisa de adolescente, olha as ideias, mas nada a ver. Peguei a ficha, aí coloquei já. Falei, mano, quer saber? Já vou mentir na ficha, que os caras já vão pegar a minha ficha, já vão reprovar. Não vou precisar nem treinar, mano. Peguei lá Sérgio Duta dos Santos, a altura. Aí eu falei, pô, vou colocar um i70, né, mano? Eu tinha um i82, falei, ah, um i70, coloquei, foda-se. Oxi, pra os caras me recusar, sou corintiano, mano. Aí começou a fazer, tinha uns 300, moleque. Nossa, muita gente, mano. Tinha uns 300 pra, sei lá, pra 15 vagas, mano. Aí foi ficando 250, foi ficando 200. Você é no bolo. Eu fui ficando no meio, foi ficando sem. Eu falei, Deus, você não brinca com coisa séria. Quando eu fui, passei, mano. Você acredita? Aí os caras ficam, tipo assim, ô, mãe, esse moleque de uns 70, ele é bom, né? Não, e passei. Aí cheguei na casa da minha mãe pra falar, meu irmão é palmeirense, mano. Sua irmã vai te zoar um monte. Então você não tinha ficado completamente feliz? Não tinha, mano. Olha, mano. Aí eu cheguei, aí meu irmão, e aí, negão, passou? E eu... Não, ele falou, mas você não tá chorando? As outras duas paus, você chorou, mano? Aí eu falei, passei, foi atiração de sarro, né, mano? Foi atiração de sarro. E ele é mais velho? Meu irmão é mais novo. Mas assim, eu falo que como corintiano, eu comecei realmente, meu primeiro clube federado foi o Palmeiras. Ah, mas... E tem, assim, grandes amigos lá. E o Palmeiras fez um convênio com a cidade de Guarulhos, na época. Porque o Palmeiras, as categorias de base do vôlei, é representar a cidade de Guarulhos, jogos regionais, jogos abertos. E aí a gente foi pra Guarulhos. E aí o que acontecia? Só que Pirituba, Guarulhos é uma perna, mano. É... É longe pra caralho. Ônibus, metrô e ônibus, mano. É longe, mano. E o vôlei se treina duas vezes por dia, mano. De manhã e à tarde. Puxada, hein? A cultura nossa, a cultura brasileira é treinar mesmo, de manhã e de tarde. E aí eu não podia voltar pra Pirituba, mano. Eu tinha que dormir lá e os caras não davam... Na época não tinha casa pra morar. Eu dormia embaixo daqui, bancada. Dormia embaixo daqui, bancada, mano. Você voltava pra casa o quê? Fim de semana ou só? Só final de semana. Quando não tinha jogo. Então, e eu não recebia nada, mano. Não recebia nada. Mas lá em Guarulhos tinha um lugar que chamava Casa do Atleta. E que dava comida. Mano, eu ia... Você queria perguntar. Então, eu ia treinar pra comer, mano. Eu ia treinar pra comer, mano. Olha que louco. Caralho, mano. Eu ia treinar pra comer, mas... Tanto é que, assim, depois que eu comecei a evoluir dentro do vôleibol, as coisas começaram a funcionar. Depois que eu parei, antes de parar, um pouco antes de parar, que eu montei o instituto em Guarulhos. Que eu queria retribuir tudo que a cidade de Guarulhos tinha feito por mim. Quando eu precisei, mano. Então, quer dizer, hoje a gente tem um instituto lá. É que louco. Recentemente até entraram lá, mano. Os caras roubaram cobre. Quebraram nossa sala de aula. No instituto, mano. No instituto, mano. Sério. Lá no instituto. E a gente atende lá quase 400 crianças. Entre crianças e adolescentes. A gente tem uma filha de espera de quase 300. Mas, assim, eu fico feliz de tudo que o vôleibol me deu. E eu poderia estar retribuindo. Tá ligado? Sim. Então, assim, a gente tem alguns parceiros lá. Que nem o Banco BV. Foi um parceiraço que foi um dos que idealizaram o nosso... Que gancho. Que gancho maravilhoso pra falar do nosso patrocinador. Mas é verdade, porque é o seguinte... Fala aí, não. Sabe por quê? Pode falar. Porque é o seguinte... Se eles não estão ali... A gente tá acabando com 300 sonhos hoje, mano. 300 sonhos. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. Não é... E lá a gente não usa o vôleibol. Ah, não vamos formar novos Serginhos, novos Dibas. Não, mano. A gente quer formar cidadão. Então, se a criança tiver aptidão pro vôlei, ela seguir lá, mano... Foda. Porra. Melhor coisa. Mas se não, dali vai sair uma pessoa de bem, entendeu? Mano, eu acho que o mais da hora deve ser pros pais. A tranquilidade dos pais e das mães saberem que, tipo... Pô, meu filho tá no instituto, mano. Então, já vai trampar mais tranquila. Porque eu lembro que, mano... A cabeça da minha mãe fervia de trampar e saber que eu tava na rua, mano. É verdade, mano. Puta que pariu, mano. Perigoso. Aí o que ela fazia? Ela se endividava. Sempre se endividou pra me dar o videogame. Porque ela me dava o videogame pra quê? Pra eu ficar em casa. Ela ficava em casa.